Nós estamos no setor Madre Germana 2, em Goiânia, o mesmo bairro onde a menina Luana Marcelo foi sequestrada e morta pelo rei de Mar Silva, de 31 anos. A polícia civil seguiu investigando e segue acompanhando o rei de Mar de perto, ouvindo o principal suspeito e assassino confesso da Luana, porque ele entra como principal suspeito do desaparecimento de uma outra menina. A menina sumiu no dia 28 de agosto de 2019, Thais Lara, que na época tinha 13 anos. Essa menina também estudava no mesmo colégio da Luana, morava no mesmo bairro e desapareceu da mesma forma. Só que três anos e quatro meses se passaram e até hoje a família não tem nenhuma informação do que pode ter acontecido com a menina. A polícia civil reabriu a investigação, recomeçou a investigar os fatos para tentar entender se o rei de Mar tem alguma participação nesse caso. Nós vamos chegar agora na casa onde a menina morava. Vamos falar com a avó, a dona Maria Rita, de 64 anos, uma mulher que tem tentado viver. Mediante tantas dúvidas, tantos medos, ela disse que tem vez que acha que a neta está morta. Mas em outros momentos, reacende a esperança de que a neta possa estar por aí. Já que nenhuma informação chegou até a senhora nesse período. Essa aqui é a casa onde a menina morava com a avó. Um tio, outros primos e de lá para cá a senhora não teve nenhuma informação. Ninguém falou, olha, ela está em tal lugar. Nada? Nada, não tive nenhuma informação. E a senhora agora recebeu a visita da delegada? Foi. E o que ela falou para a senhora? Que agora ia cuidar, ia investigar o homem, ia cuidar do caso da Thaís. E o rei de Mar é o principal suspeito? É. É que muita gente fala, né? A senhora conhecia ele? Conhece ele? Não, não conhecia não. Eu nunca tinha visto ele, viu no dia da menina lá. A informação é que ele morava perto da casa da senhora nesse período? É, teve um moço que me falou que ele morava nessa rua, ali para lá. A informação é que ele estava na condicional, no regime semiaberto e morava aqui perto? É, disse que ele morava aí, mas eu não conhecia ele não. A senhora quer encontrar a sua neta? Ah, quero. Eu tenho que encontrar para, sei lá, para, se for vivo ou morto, se for vivo é melhor ainda. Se for morto, mas a gente tem que encontrar, né? Os dois desaparecimentos aconteceram no mesmo bairro, né? E por coincidência, né? Que não é coincidência, a polícia não trabalha com isso, mas a gente acredita que é um fator que chamou a atenção, é o caso do rei de Mar morar exatamente na rua em que a Thaís residia à época que ela desapareceu. Então, somado a isso, há várias outras informações que a Polícia Civil ainda está verificando. Nós retomamos as investigações do caso da Thaís e existe sim a possibilidade do rei de Mar estar envolvido no desaparecimento dela.